Perdeu, mano! Vamos, o peso perdeu! Perdeu! Venho andando Vou escutar o sol Perdeu, mano! Você é o peso do mundo Na palma das minhas mãos Eu tenho olhos por todo lugar Pra proteger os meus irmãos Eu sempre faço o que posso pra quem tá comigo Quando o tempo abrir e o céu estrelar É quando vou levantar Levar os meus comigo Todos juntos vamos Para um novo lar Bem longe daqui A liberdade chama Chama o meu nome Eu vou continuar Sinto o coração vibrar Bem cedinho Antes do sol brilhar Nós vamos andando Pela linha que nos separa Vamos passar Pela lama Isso não vai nos parar E não me importo em me machucar Se for pra nos salvar Vou lutar com a força Que eu tenho até morrer Vou me levantar Vou me levantar Levar os meus comigo Todos juntos Todos juntos vamos Vamos para um novo lar Bem longe daqui Bem longe daqui A liberdade chama Chama o meu nome Chama o meu nome Eu vou continuar Eu sei O que está por vir Vai pesar Porque estou só E eu posso falhar Mas eu vou tentar Mas eu vou tentar Enquanto uma estrela brilhar Levanta Levanta Levar os meus comigo Todos juntos vamos Para um novo lar Bem longe daqui A liberdade chama Chama o meu nome Eu vou continuar Eu vou continuar Levanta Levanta Levar os meus comigo Todos juntos vamos Para um novo lar Bem longe daqui A liberdade chama Chama o meu nome Eu vou continuar Levanta Eu vou procurar um lugar para nós Um jogo para nós Um jogo para nós E aí Tchau, tchau.